Em maio foram poucas estreias, apenas quatro, então deixa eu encher um pouquinho de linguiça antes de eu falar sobre essa série. Castrezana, você acha justo julgar uma série apenas pelo Episódio Piloto? Acho. O Episódio Piloto é aquele que define uma série, o Episódio Piloto é o produto que precisa convencer os produtores, as emissoras, o público. O Episódio Piloto precisa ser foda sempre. Se o Episódio Piloto não é foda, se não me ganha, eu não posso fazer nada, o problema é dele. Ah, mas lá pelo Sexto Episódio melhora. Foda-se que melhora no Sexto Episódio, deveria ser bom no Primeiro Episódio. Meu tempo é precioso demais pra eu esperar trocentos episódios de uma série até ela melhorar. Teve um amigo meu que uma vez me disse, na segunda temporada a série fica boa. Tá boa, né? Eu faço esses séries do mês, com meu tempo eu assisto a todas as séries que estreiam e eu acompanho as séries que conseguem me ganhar. E ainda tenho que ter tempo pra assistir aos filmes que estreiam no cinema e na Netflix. Então a minha resposta pra primeira pergunta é, sim, é justíssimo julgar uma série pelo Episódio Piloto. Se eles não fazem um bom trabalho, o problema não é meu, é só apenas o consumidor. Agora vamos às séries do mês de maio de 2016. Marseille. House of Cards é o carro chefe da Netflix logo até que demorou muito pra ela produzir outro drama político. Robert Tarrou é o prefeito da segunda maior cidade da França pelos últimos 20 anos. Quando ele resolve passar o seu bastão pro seu protegido, o vice-prefeito Lucas Barré, ele é pego de surpresa por uma traição inesperada, começa uma feroz luta pelo controle da prefeitura de Marseille. Gerard Depardieu é fomidável. Ele é grande, arrogante, inteligente. É um personagem que não vai largar o osso tão facilmente. O problema é que Marseille é melodramática, tem cara de novela da Globo, em alguns momentos tem até enquadramento e iluminação de novela da Globo. Isso me broxou um pouquinho, mas não me impediu de assistir a todos os episódios. É uma série meio marromenos, eu esperava mais. Preacher. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Preacher, que é uma série que tem algum potencial e eu pretendo assistir a mais episódios. Clique aqui e assista ao vídeo exclusivo que eu fiz sobre a série Preacher. Lady Dynamite, mais um exemplo de séries sobre comediantes que fazem séries sobre eles mesmos. E até é fácil fazer uma lista sobre séries com comediantes que falam sobre eles mesmos. Seinfeld Segura a Onda, Louie, Dice, Lopes, Mulaney, Inside M. Schumer e por aí vai. Lady Dynamite é baseada na vida da comediante Maria Bamford. A série e a comediante conseguem ser meio parecidas. Elas são meio esquisitas, parecem querer ser desenho animado, exagerado, meio sem graça. E ser sem graça normalmente é um problema para uma série que deveria ser engraçada. Talvez o maior problema dessa série seja insistir em se comparar a outras séries como Seinfeld, Louie, Curb Your Enthusiasm, ao se comparar a gente percebe que ela não chega nem perto. Talvez valha a pena dar uma olhada, pelo menos é algo diferente para ver. Talvez não seja tão diferente assim. Lady Dynamite é uma série que se não tivesse na Netflix teria sido cancelada lá pelo terceiro episódio. Roots, The Saga of an American Family é um livro escrito por Alex Halle, em 76, sobre Kunta Quintet, um africano do século 18, capturado ainda adolescente e vendido como escravo nos Estados Unidos. O livro explodiu numa sensação cultural nos anos 70, depois que ele foi adaptado para a TV, e o episódio final da minissérie é a segunda maior audiência de todos os tempos da televisão americana. No Brasil a minissérie Raízes passou na Globo e depois no SBT. Eu não vi nenhuma das vezes. Agora o History Channel fez uma nova adaptação do livro, é um remake, mas é um remake atualizado para o século 21. Eu não gosto de remakes, mas esse é um bom exemplo de um remake bem feito. Ele conta a história para um público novo, com um gosto diferente, e ele prende a atenção. Funciona, é bom de ver. Os atores, as atuações, as locações, a maquiagem, o sofrimento, tudo funciona. Malak Kirby faz o Kunta Quintet, que convence. É um personagem que desafia o espectador. Eu gosto disso. E o Forster Whitaker destrói no papel do Fiddler um escravo que cuida de outros escravos. Eles optaram por fazer a minissérie em quatro partes, com duas horas cada, e funciona quase que como uma maratona da Netflix. Eu estou no primeiro episódio ainda, mas com certeza vou terminar essa série. Apesar dos clichês e a história básica que a gente já viu mais de 300 vezes, se você tiver que separar apenas uma série para ver nesse mês, assista a Roots. Tem alguma série que vai estrear nos próximos meses que você está ansioso para assistir? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento, rumo aos 100 mil inscritos. Eu conto com a sua ajuda para espalhar esse vídeo e espalhar o canal. Ninguém melhor do que você para convencer seus amigos que o canal do Nerd Rabugento é foda. Para encerrar, deixa eu falar sobre uma série de animação que estreou no final de abril e que não entrou na lista de séries do mês do mês passado. Danger Mouse. Danger Mouse era uma das minhas animações favoritas quando eu era moleque. Minha memória emocional é muito forte. Eu realmente gostava de como a animação original me desafiava, me fazia pensar nas piadas. Eu posso estar exagerando, mas acho que foi uma das grandes influências que eu tive. Aí eu descobri que a Netflix fez uma versão nova, século XXI, de Danger Mouse. Enquanto o Danger Mouse original era um produto dos anos 80, com humor que ainda podia exagerar, era contestador, punk e agressivo, o novo Danger Mouse é reflexo do nosso século politicamente correto e não entrega nada além do mais do mesmo. É uma animaçãozinha genérica, meh. Uma coisa que me incomodou bastante foi a não tradução do nome dos personagens. O Barão Costa Verde virou Greenback, o Pena Forte agora é Penfold. Eu entendo a necessidade de criar nomes globalizados para os produtos, porque aí vai ficar muito mais barato na hora de eles criarem embalagens para os bonequinhos lá na China. É uma embalagem só para o mundo inteiro, não precisa de uma embalagem para cada país. É economia, acaba sendo economia. A Disney tem feito muito disso. O Sininho agora é Tinkerbell, o Caco virou Kermit, até o super homem não é mais tratado como super homem, agora ele é Superman. Um dia Star Wars se chamou Guerra nas Estrelas no Brasil, mas quem ainda fala Guerra nas Estrelas? Ninguém, só gente velha. As corporações já venceram e isso me deixa um pouco triste.